Ah, esta semana queremos discutir com você as tecnologias sociais. Você sabe o que são? E quais suas ligações com a questão ambiental? Não? Então vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto. O meio ambiente por inteiro está começando agora. O conceito de tecnologia social é relativamente novo e define propostas de desenvolvimento social e econômico que tragam soluções para problemas como a preservação, a saúde e o meio ambiente, por exemplo. Além disso, devem ser soluções que possam ser aplicadas e replicadas na sociedade. Métodos, técnicas ou processos criados para resolver esses problemas sociais devem ter como característica a simplicidade, o baixo custo e o impacto social comprovado. Mas como isso funciona na prática? Para responder a essa pergunta, nossa equipe foi ao Núcleo Rural Vargem Bonita, no coração de Brasília. O local é um dos principais centros de abastecimento de hortaliças da capital. Ali, nossa equipe encontrou o seu Francisco. A casa dele é uma das 100 da região que receberam a fossa séptica biodigestora. E como era antes disso, seu Francisco? Dava rato também, muito inseto, barato, essas coisas. E hoje, como está? Tudo lacrado. O mau cheiro que dava aqui. E hoje não tem mau cheiro, não tem nada. Se você fizer do jeito que tem que fazer, não botar água de sabão, não botar detergente lá no banheiro, lavar, você lava com álcool. Você passa álcool, desinfetando, tirando a sujeira. Você dá descarga normal. Você continuando botando o adubo, o estômago do gado, o esteco, acaba com toda a sujeira que tem. Foi o projeto Água Boa que viabilizou a implantação das fossas. Todas elas ecologicamente corretas. Em tanques como esses, o esgoto vira fertilizante que é usado nas plantações. Resultado, mais saúde e mais qualidade na produção, explica o responsável pelo projeto. Uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa e que, tratando seus esgotos, o esgoto dos vasos sanitários, dos banheiros, e transformando esses resíduos, esses efluentes, em um biofertilizante de alta qualidade. Agora tem outros ganhos. São ganhos também sanitários, de saúde pública. Criando uma dispersão menor de contaminantes, menos verme para as crianças, maior saúde e maior qualidade na produção. Esta geógrafa, que também ajudou a implantar o mecanismo, conta que a fossa biodigestora resolve mais um problema. Tem um fator que agrava, que é a característica do solo da região, que é hidromófico. Ele é bastante conhecido pelo comportamento do encharcamento e os lençóis fráticos rasos, o que potencializa muito a contaminação da água. A água que sai de lá de dentro é limpinha, limpinha. E aquela água serve de adubo. Você pode botar nas bananeiras, pode botar nas plantas, não tem problema. Cada casa tem uma fossa e cada fossa é formada por três tanques. O primeiro é ligado ao vaso sanitário. E a partir daí, o processo de reaproveitamento começa a ser feito. São três caixas. As duas primeiras caixas, elas são lacradas, para que ocorra a digestão, a fermentação da parte sólida e dos patógenos, que eles sejam eliminados. Essas duas primeiras caixas, elas têm um suspiro para a eliminação dos gases produzidos nessa fermentação. E a terceira caixa, ela é mais para o armazenamento do efluente. O Alberto também vive da terra. E foi outro que sentiu a diferença com a implantação das novas fossas. Mas, esgoto que vira adubo para a planta, é um sucesso no terreno dele. Fica bem mais melhor, mais bonito, bem mais verde. Totalmente diferente. Então, eu achei bom, foi legal. Mas, para isso, é preciso ter alguns cuidados. A Isabel explica que a limpeza do banheiro, por exemplo, é bem diferente. Não pode ser utilizado produtos químicos, como água sanitária, detergentes. Devendo ser feita mais com água ou com álcool, para aumentar a sepsia da limpeza. E como é próprio das tecnologias sociais, o projeto das fossas biodigestoras requer a participação e a conscientização da comunidade. Exige também, na instalação, na replicação dessa tecnologia, um processo de sensibilização, de capacitação bastante eficiente dos beneficiários. Esse é apenas um dos muitos exemplos da aplicação de tecnologias sociais no Brasil. Elas estão sendo disseminadas principalmente por ONGs e fundações. O conceito vem ganhando espaço em todo o território nacional e tem levado soluções simples e práticas a populações extremamente carentes, seja nas grandes cidades ou no interior do país. As tecnologias sociais estão por todo o Brasil. São ações pouco conhecidas, geralmente em pequenas comunidades, mas que no futuro poderão ser replicadas em comunidades maiores. Elas trazem sempre um componente importantíssimo, fundamental para a preservação dos nossos recursos naturais, a educação ambiental. Nossa viagem começa no coração da floresta, no estado do Acre, numa comunidade indígena da etnia Hunikui. Aqui, o desmatamento e as invasões de madeireiros e caçadores ameaçavam o futuro da comunidade. Um plano de manejo e gestão ambiental compartilhado com os indígenas indicou o caminho para o futuro. Nós fizemos nosso plano de gestão ambiental e territorial, que nós chamamos de plano de vida. Um projeto pensado no coração o que nós queremos realmente fazer no futuro. E nós indígenas lá estamos fazendo esse papel, de chamar eles para reunião, participar, ensinar eles a implantar também o sistema agroflorestal, tendo esse controle dos recursos naturais, da flora, da fauna, dos recursos hídricos, para eles terem cuidado, porque todo esse recurso é onde a gente converve. No município de Maracanã do Pará, a tecnologia social está ajudando a recuperar áreas de floresta e a gerar renda para os agricultores locais, conquistas alcançadas por meio de um plano de manejo de bacurizeiros nativos. O pessoal não ligava do bacuri. Era só para derrubar e tirar lente, torrar farinha. O manejo consiste basicamente em ajustar o número de plantas por hectare e controlar o mato. Hoje já está dando futuro, porque eu já adquiri muito dinheiro dessa área de bacuri. Degradação do solo, êxodo rural, baixa remuneração, destruição da Mata Atlântica eram graves problemas da comunidade Barra do Turvo, em São Paulo. O projeto de agrofloresta acabou com práticas danosas ao meio ambiente e aumentou a produção e a renda da população. Com o novo modelo de agricultura, as famílias estão voltando a se fixar na região. A gente via a vida passando, a idade, os anos chegando e perspectiva de nada. E a gente via os mais velhos sempre numa situação pior. As casas das pessoas caindo aos pedaços, os filhos todos indo embora. A gente saiu de uma produção de uns 90 mil por ano para 360 mil reais no ano seguinte. Se a gente não muda para agrofloresta, hoje a minha família tinha ido embora tudo e estaria só eu com a minha mulher aqui. Na região sul do país, várias comunidades de Florianópolis enfrentaram problemas com o descarte do lixo orgânico que trazia ratos e leptospirose para a população. Com um projeto de gestão comunitária de resíduos orgânicos e agricultura urbana, a vida mudou. A chamada Revolução do Baldinho tira o lixo das residências e transforma em adubo orgânico para o uso em hortas caseiras. Essa ideia de cortar a alimentação dos ratos, ela casava com uma ideia de utilizar o lixo orgânico com uma outra finalidade, a compostagem e a transformação desse lixo em adubo orgânico. Faz as hortas, a gente bota o adubo dente, por enquanto tem muda a gente bota, né? Na minha hortinha eu prendo salsinha, cebolinha, tomate, couve, remédio, flor. A Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rorais do Bico do Papagaio, no Piauí, implantou uma tecnologia social que, além de preservar as palmeiras nativas da região, introduziu técnicas para que as comunidades de 12 municípios da região façam o aproveitamento integral do coco de babassu. A gente só usava o babassu antigamente só para tirar o azeite e cozinhar, fazer a comida em casa. E a casca para fazer o carvão para cozinhar a comida. Elas produzem dena do azeite, né, que é o óleo do babassu, até a farinha, que é o mesocarpo, né, a farinha do babassu. Porque da palha se faz casa para morar, é um meio de ajudar a maior população. Bom, como nós vimos, todas essas tecnologias sociais têm um impacto ambiental positivo e contribuem para reduzir a poluição. Para debater esse tema comigo, eu tenho ao meu lado o mestre em desenvolvimento sustentável e analista do Ministério da Ciência e Tecnologia, Flávio Brandão. Flávio, muito bem-vindo. Muito obrigado. Flávio, vamos começar falando dos resultados práticos das tecnologias sociais. Existe algum registro de alguma comunidade que realmente teve uma mudança significativa? Existem. Na verdade, existem várias. Mas, para exemplificar, eu poderia citar uma tecnologia social que trata de saneamento localizado na Serra de Petrópolis. É uma tecnologia que trata o esgotamento sanitário, que é repassado depois para um lago, onde ele é decantado e, inclusive, serve para alimentação de animais, como patos, por exemplo. Isso gera renda para a comunidade local. A própria comunidade que cuida dessa limpeza, desse saneamento local? Existe todo um sistema que é realmente a tecnologia em si, o produto. Mas, existem outras metodologias envolvidas nesse projeto. Essas metodologias é que envolve a comunidade e consegue transformá-la em uma tecnologia social, ou seja, que traga algum benefício social para a comunidade local. É importante a gente explicar que essa tecnologia social envolve muito além do meio ambiente, né, Flávio? Sim. Uma tecnologia social, ela está muito ligada ao desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, ele abarca cinco dimensões. São elas a dimensão ecológica, propriamente dita, econômica, social, cultural e geográfica, ou seja, a localidade. Vai muito além do que cuidar da natureza, né? Sim, é muito além, mas essa dimensão ambiental é muito importante no processo. Vamos falar um pouquinho da importância, né, dessa tecnologia social para o meio ambiente, né? Qual que é o efetivo resultado disso? Olha, uma tecnologia social, ela tem que ter esse lado ambiental, porque ela vai permitir a perenidade de qualquer projeto, de qualquer processo. Se você, por acaso, tiver um rio poluído, você não vai poder fazer alguns projetos, por exemplo, para os ribeirinhos, que é uma comunidade que demanda esse tipo de tecnologia. Me explica um pouquinho também, Flávio, em relação a replicar essa tecnologia, porque o intuito é que seja simples e que outras comunidades também possam fazer? Isso. Na verdade, nós já mudamos um pouco esse termo replicar. A gente adotou um termo que se chama reaplicar, porque replicar é copiar. E cada local... Tem sua particularidade, né? Tem sua particularidade e ela tem que ser adaptada a essa particularidade. Por isso, na verdade, a reaplicação é outro item importante de um processo de implantação de uma tecnologia social. Tá certo. Bom, Flávio, nós voltamos daqui a pouquinho para continuar falando das tecnologias sociais e para conhecer também o projeto Reciclo. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o mestre em desenvolvimento sustentável, Flávio Brandão, aqui no Meio Ambiente por inteiro. Voltando a falar das tecnologias, quais são os principais desafios para que essas tecnologias sociais dêem certo nessas comunidades? O financiamento desses projetos. Difícil de conseguir? É. Não é que seja difícil, é que as pessoas não têm conhecimento de que é possível ter o acesso ao financiamento. Por exemplo, aos diversos ministérios que agem nessa área. Ministério da Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Agrário, de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por exemplo. Todos esses ministérios têm espaço para esses projetos? Têm espaço para esses projetos. Agora, cada um com a sua norma interna, mas existe uma norma geral, um marco legal, que facilita o entendimento e abre as portas para o caminho para esse financiamento. Por que é necessário? Precisa-se de uma estrutura, então, nessas comunidades para eles conseguirem fazer essas tecnologias sociais funcionarem efetivamente? Olha, na verdade é isso. A estrutura sempre precisa de uma ajuda, de um apoio. O governo costuma financiar através de bolsas de pesquisa, bolsas específicas para esse tipo de projeto. E assim fica mais fácil, porque você normalmente não consegue financiamento, auxílio direto. O dinheiro não chega direto ao produtor. Ele chega através de conhecimento que ele vai ter por cursos e pelas bolsas que as pessoas vão receber para participar do projeto. Perfeito. E em relação à regulamentação, existe alguma específica para essas ações? Existe um marco legal, que regulariza a atuação das ONGs, do terceiro setor. E existem também as normas internas de cada organismo que consegue fazer esses editais, esses projetos, programas internos de cada ministério funcionar. E se alguém quer ter acesso a essas tecnologias sociais, onde buscar essas informações? Os próprios sites dos ministérios, as páginas principais dos ministérios, indicam as normatizações e a forma de acesso. Eu acho que seria interessante usar a internet para ter todo o detalhamento desse processo. Na sua opinião, falta um pouco também de divulgação dessas tecnologias sociais, porque muita gente não sabe nem o que é, né? Já está havendo uma melhora na divulgação, mas, na verdade, precisa melhorar muito para que as pessoas conheçam realmente e possam ter acesso a isso. Tá certo. Flávio, muito obrigada pela sua participação aqui no Meio Ambiente por inteiro. Bom, além de organizações, associações ou empresas, muitas pessoas individualmente têm conhecido e adotado essas tecnologias sociais. Pesquisando na internet, olha só o que a gente encontrou. Olá pessoal, meu nome é Júlia e hoje eu vou dar a minha dica. Muitas vezes, quando nós sabemos que é muito bom aguar no sujardinho, mas não supor que você vai viajar ou está com preguiça. Eu vou dar a dica do sistema de contornamento com garrafa preta. Você vai precisar de uma garrafa preta cheia d'água, aqui assim, e de uma alfinete. Como você pode ver, eu estou fazendo um furo bem no fundo da garrafa. Pronto. Aí agora, aqui na tampa, podemos regular a saída d'água. Se eu abrir um pouco, vai sair água. E se eu fechar, não vai sair tanta água. Nesse caso, eu vou deixar a minha garrafa um pouco aberta, para aguar a minha planta. Que belo exemplo, hein? Está com a gente agora aqui no estúdio, a Maia Terra, coordenadora de um projeto que recicla materiais do lixo e impede que eles acabem poluindo ainda mais a nossa cidade. É o projeto Reciclo. Maia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Explica para a gente um pouquinho mais sobre esse projeto. Qual que é a proposta? A proposta do Reciclo é gerar renda a partir da reciclagem, a partir da produção artesanal. Então, a gente forma pessoas em comunidades, principalmente mulheres, para produzir o artesanato a partir da reciclagem. O foco inicial do projeto é o papel. Então, a gente desenvolve vários produtos a partir do papel artesanal e do papel reciclado. E o interessante é que são comunidades carentes. Então, essas famílias, essas pessoas acabam tendo essa consciência ambiental que não teriam no seu dia a dia e acabam reaproveitando, então, o lixo mesmo. É um material que seria descartado, se transformando num produto e gerando renda para elas poderem manter as famílias. Quanto tempo demora para produzir, por exemplo, esse bloquinho aqui que tem um porta-lápis? Olha, depende muito da habilidade da artesã. Você tem artesãs que já estão mais desenvolvidas no trabalho. Em um dia, dois dias, elas conseguem revestir o material e terminar. O papel, ele leva um pouquinho mais de tempo, porque ele precisa secar. Então, a produção do papel leva aí três, quatro dias, mais ou menos. Que tipo de material é reciclado? Para a produção do papel, a gente vai utilizar o tronco da bananeira, o sisal e o papel também, a polpa do papel, né? O papel reciclado também, dependendo do tipo de papel que a gente for produzir. Vocês também estão começando com um projeto que é agora o vidro. Isso, a reciclagem do vidro. O projeto Reciclo Papéis já existe desde 2006, é um projeto já bem sucedido, bem estruturado. Então, no mesmo molde do reciclo, a gente queria ampliar, trazer outros tipos de habilidades, outros tipos de pessoas para dentro do projeto. E como o vidro é um material 100% reciclável e, em Brasília, ele atualmente é totalmente descartado, a gente decidiu atuar nesse gargalo, né? E estamos montando o projeto em parceria com o Museu Vivo da Memória Candanga para aproveitar o vidro que atualmente é jogado fora, né? Mas é claro que ainda numa escala pequena, numa escala artesanal. E o que pode ser feito para que essas técnicas sociais sejam implantadas e replicadas nas comunidades, Maia? Olha, é necessário investimento, né? Para que a gente possa formar as pessoas dentro da comunidade, comprar equipamentos, montar núcleos produtivos, para que a coisa possa fluir. Porque as comunidades não têm dinheiro, não têm recurso financeiro, como você falou. Vocês precisam montar a estrutura para que eles possam trabalhar. Exato, montar a estrutura e oferecer a formação para que eles possam começar a produzir. Eles passam por um curso para aprender exatamente tudo isso? Tiram carteirinha também? Isso, é um curso continuado, né? E ao final da primeira etapa do curso, a fundação exige que eles tirem a carteirinha de artesão. Então, a prova, digamos assim, é você retirar a sua carteirinha de artesão para formalizar a sua situação de artesão junto ao GDF. Que bacana. Vamos mostrar um pouquinho, então, do que você trouxe para a gente? Vamos. O que mais sai? O que mais o pessoal pede? Olha, o que mais sai é a agenda. A agenda é um produto... Já tem com o emblema aqui do... Aqui a gente pode colocar o emblema da empresa. Então, as empresas contratam, né? Normalmente, no fim do ano, as empresas dão de presente. Então, elas compram o produto, colocam a sua logomarca. Dentro, também é material reciclado? A gente trabalha com papel reciclado. É o papel reciclado industrial, mas a gente procura manter o produto dentro dessa característica. O que os artesãos fazem é essa capa aqui. É a capa. E dá para ver que é a fibra, né? Isso, a fibra da banana, né? Muito bonita, um papel brilhoso. E agora, a gente também montou uma gráfica no Varjão, onde a gente consegue bater o hot stamp e fazer o fechamento do material. Isso reduz os nossos custos e torna o produto um pouco mais competitivo no mercado. Outro produto que sai muito são as pastas para eventos. Como o produto é artesanal, você pode fazer da forma que você quiser. O cliente pode personalizar. O tamanho, a quantidade de bolso de folha, né? Tudo isso é organizado. Aqui também é a fibra? Aqui também é a fibra. Esse é o papel de sisal, esse papel eu acho que é o de bananeira. Que bacana. Quantas pessoas mais ou menos nesse projeto hoje em dia? A gente tem atualmente em torno de 30 mulheres. São três núcleos, né? A gente tem o núcleo no Varjão, a gente tem o núcleo no Caúbe e o núcleo no Jardim ABC. Entendi. E como é que essas mulheres se sentem? Elas se sentem úteis de agora ter uma profissão, de ser uma artesã e também de poder colaborar com o meio ambiente. Como é que é esse retorno delas? É, com certeza. É um trabalho muito gratificante, né? Você produzir algo, né? Você, são pessoas que não têm muita educação, então muitas vezes tem que trabalhar na faxina, tem que trabalhar em atividades onde você não tem um produto, né? Um, algo seu. Então, aqui é algo que elas veem o resultado, elas veem desde o começo. E podem gerar renda a partir de casa, a partir, né? Ali na comunidade a gente atua muito dentro dos centros comunitários, então o grupo se reúne e faz isso próximo de casa. A pessoa não precisa se deslocar, deixar os seus filhos, deixar a sua comunidade, voltar só no fim do dia. Ela continua integrada. Então, acho que isso ainda mais motiva as pessoas a estarem trabalhando nesse tipo de trabalho. Agora, o vidro, ele tem um perfil um pouco diferente, né? Isso, é. Ele precisa de uma máquina mesmo, de uma estrutura maior? Sim, ele precisa de alguns equipamentos, ele precisa de um forno, né? Para ele poder ser processado, ele precisa de triturador, ele é um pouco mais elaborado. Mas a gente também está visando o produto, você vê, por exemplo, esse produto aqui, que é um produto simples. Olha que legal. É uma garrafa que se transforma numa petisqueira. Que bacana, ela foi para o forno? Ela simplesmente foi para o forno. É, né? Você tem uma, claro que você tem uma técnica para produzir, você tem uma professora. Dá para ver que é uma garrafa, né? Olha que legal. Eles também precisam passar, então, por um curso? Sim, sempre, sempre. Essa madeira também, material reciclado? A madeira a gente está adquirindo de índios, né? Também buscando gerar renda para pequenos grupos. Maia, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Quer rever os nossos programas? Basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você pode ajudar a gente a fazer o Meio Ambiente por Inteiro. Escreva meioambienteporinteiro.stf.jus.br e mande a sua sugestão. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti